O Zoom da Moda com o negócio realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre na manhã do último dia 25, reuniu nomes ligados ao mundo da moda, cheios de novas ideias para incrementar o varejo gaúcho. O evento apresentou cases de sucesso de quem está conseguindo se destacar no setor. Mais um super evento da CDL Porto Alegre, Zoom do Varejo, Moda como Negócio. Moda é um grande negócio, sempre será? Sim, há 100 anos atrás era importante, agora é importante e daqui a 100 anos também será importante. As pessoas querem se vestir de forma adequada, por mais que o adequado possa ser diferente, para diferentes grupos, é absolutamente importante que se discuta e se demonstre isso. Acho que o Zoom traz uma coisa muito fresca, uma coisa interessante sobre um novo comportamento, uma nova maneira de ver moda. Qual é essa nova maneira de ver moda? Acho que o primeiro palestrante, o da Cartel 011, ele trouxe um pouco disso, uma moda mais espojada, uma moda sem tanto ornamento, peças que... Tu não precisa ter a peça, o colar, o óculos, é uma coisa menos ostensiva, acho que ele foi brilhante nessa colocação. Peças que resolvam de uma maneira funcional, aquela coisa que o que é moda não incomoda, eu acho que vive um outro momento, acho que a moda tem que ser realmente confortável e acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de trazer algo novo, o pessoal refletir sobre isso. E essa palestra da Personal Styler? É, foi muito bacana, a Ju, ela tem 500 mil seguidores, né? Isso. E ela trabalha com uma maneira que todo, principalmente as mulheres, mas que tem dúvida de como ficar na moda, né? Porque às vezes tu sabe uma peça que está na moda, mas e essa peça? Como ela encaixa no meu guarda-roupa? Então ela trouxe mais para o pé no chão, para o dia a dia das pessoas, o que os lojistas têm que fazer para resolver esse problema do cliente? Ok, o cliente quer usar a jaqueta amarela que aparece na novela, eu não sei nem quem é, mas ok. Como usa isso? De que forma? E aí ela demonstrou que é papel das lojas oferecer essa solução, então, para o cliente. Achei que foi bem interessante também. Parabéns pelo evento. Sempre um sucesso, Zungo. Sempre, obrigado. E o convite, né? No dia 16 de julho, no lançamento do nosso impostômetro lá na Praça Otávio Rocha. Sim, isso aí é fundamental. Tu é um dos caras que mais estimulou. Mais incentivei isso. Acho que nós temos que mostrar. Esse impostômetro, eu saúdo ele muito, né? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde a mandioca passa a ser um símbolo nacional. Exatamente. E tu pega o sentimento da população que não é ele que paga aquilo. Isso. Tem que acabar. Concordo. Tem que olhar e tem que sentir que é ele que está pagando esse valor desse tributo, que é insustentável. Parabéns pela tua gestão na CDL. Um sucesso, hein, Guga? Tá bom. Obrigado. Sempre à disposição. Uma das palestras mais apreciadas nessa manhã aqui do Zoom do Varejo foi com o Criscio Rezende, da Cartel 011 de São Paulo. Moda continua um grande negócio? Depende. Depende. Eu, como mineiro, eu falo que moda é cachaça, né? Varejo é cachaça. Pra mim, moda continua sendo um bom negócio. Eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. Mas porque eu comecei a olhar a moda de uma outra forma. Eu não olho moda só como moda. Se eu for olhar a moda como moda hoje no Brasil, eu acho que a moda está muito chata. Muito chata? Ela está chata por padrões antigos. Eu sou de uma outra escola que o dono da marca, o empresário, ele estava à frente do negócio. Então eu sou de uma escola que vem de nomes, de marcas que foram construídas assim. Hoje você não tem isso mais. E está tudo virando commodity. Você pode pegar um das grandes nacionais, você pega um produto de uma e de outra, se você tirar a etiqueta, tanto faz. Porque virou o que conta ou é produzido na China. Não tem exclusividade mais? Não tem ineditismo, coisas inéditas? Você vai ter isso com quem é novo, com quem está chegando, como esses que há um dia atrás começaram. Agora esses, você tem como os players de mercado hoje, essa expansão de shopping. Tem marcas hoje que são mensuradas por quantas lojas elas têm. Então, como é que você vai ter exclusividade nisso? Eu não consigo ver. Então, eu prefiro trabalhar com os extremos, como eu tenho Nike, Adidas, com as coleções especiais que eles fazem hoje, e com uma nova geração independente. Deixando claro, não é uma turma alternativa. Não é a geração dos anos 90 que fazia um produto alternativo. São empreendedores criativos. Essa turma hoje sabe fazer negócio. Ela sabe produzir, ela pensa na escala de produção atrás, ela vai e capacita a oficina de costureiras. É um outro jeito de fazer negócio. 2015 é o ano 2000 e crise. O consumidor está apertado. Conta de energia elevada, conta de água, enfim. Ele está procurando preço, qualidade e preço. Ele não abre mão de qualidade, ninguém abre mão mais. É um momento diferente no mercado. Olha, eu comecei meu negócio em 2008. 2008 era o estolho da bolha imobiliária lá fora. Se eu comecei em 2008, todo assim, de amigo, parceiro, todos me falavam, cara, não é hora de você investir no negócio. Tudo bem, hoje a gente tem uma crise que é nossa, é local, é interna. E é uma crise econômica e política, moral. Eu ouço crise há muito tempo, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou entrar na briga do preço. Eu tenho que entregar o melhor. Lógico, eu tenho que cobrar um preço justo. Mas a crise para mim, se eu for considerar isso, eu não vou me mexer. Eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu estaria em São Paulo, correndo, descabelado. Se eu estou aqui hoje, é porque eu sei que, quanto mais eu puder falar do meu negócio, mais eu vou poder influenciar outras pessoas. E isso se torna massa crítica. O que a gente precisa fazer no país é criar massa crítica, é se mobilizar. O que a gente não faz, a gente é acomodado, nesse sentido de se organizar em grupos e falar, vamos mudar, vamos por outro caminho. Massa crítica, tem que inovar. Meus cumprimentos. Obrigado. Obrigado.